Vaito Se não a vida é quem vai, tu Se não a vida é quem vai, tu Se não a vida é quem vai, tu Se não a vida é quem vai E você se alegrou no meio disso Isso, isso não é bom Isso não é bom Mas se for, então que sejas 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 Com gosto E tudo que fizer vai doir, sim É assim É assim Vai tu Se não a vida é quem vai Tu Se não a vida é quem vai Vai, 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 vai Se não a vida é quem vai Tu Se não a vida é quem vai E você se vê cru no meio disso Isso não é bom Isso não é bom Mas se for Então que sejas mais se for Então que sejas mais se for Então que sejas mais se for Então que sejas com gosto E tudo que fizer vai intuir É assim É assim É assim Isso não é bom Isso não é bom Isso não é bom É assim É assim É assim É assim